Mestre, a tempestade se aproxima As ondas estão ficando violentas O mar está ficando sem controle Deste jeito o barco se arrebenta Já estou sentindo o vento frio A embarcação vai afundar Filho, tanto que eu te ensinei Como deverias confiar E os meus milagres te mostrei Para a tua fé multiplicar Você, o barco e o barco e eu quem fiz E só vai sucumbir se eu deixar Aquele que está no barco É poderoso, é poderoso O vento respeita ele Ele é maravilhoso Porque fica murmurando Reclamando, resmungando Homem de pouca fé No barco que ele viaja Tempestade não afunda Cidade que ele habita De tsunami não inunda Deixa o barco balançar Pois quem está dormindo nele É Jesus de Nazaré As vezes as lutas da vida Nos levam a esquecer De quem está conosco no barco Mas saibam Que no barco que Jesus está Jamais vai afundar Aquele que está no barco É poderoso, é poderoso O vento respeita ele Ele é maravilhoso Porque fica murmurando Reclamando, resmungando Homem de pouca fé No barco que ele viaja Tempestade não afunda Cidade que ele habita Diz tsunami não inunda Deixa o barco balançar Pois quem está dormindo nele É Jesus de Nazaré Deixa o barco balançar Pois quem está dormindo nele É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré Doesn't publicidade É Jesus de Nazaré Os vivem com os lados